J.R.TVweb.com, a verdadeira TV de GQR, ao seu alcance de forma simples e fácil. Acesse também pelo Facebook, Instagram e YouTube. Vinte e quatro horas diárias de programação. J.R.TVweb.com, o canal que tem a cara do povo de GQR. Hoje, tanto na Rádio Povo, como aqui nesse espaço das lives nossas aí da TVweb, o pessoal ficou numa satisfação, fez tanta pergunta sobre, porque a oftalmologia é uma das maiores carências que nós temos, entre outras especialidades e a fundação traz aqui para a Santa Casa de GQR. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Wilson. Não era possível vir a GQR sem vir me ver, né? Obrigado. Então eu tinha que vir aqui conversar contigo. Realmente é mais uma ação, ao longo de dez anos, cada ano praticamente com um serviço novo, com implantação de cirurgias, com ampliação de leitos, com UTI e agora com o centro de oftalmologia, que verificamos. Mas é uma grande demanda, não só de GQR, mas a região inteira e talvez até de outras regiões do estado da Bahia e do Brasil, pela demanda que é a oftalmologia. Então dia 30, a gente está entregando aí o centro de oftalmologia, equipado com consultório, com centro cirúrgico, para que a gente possa agregar mais esse serviço da Santa Casa para a população aqui de GQR. Perfeito. No mesmo sistema dos outros atendimentos, SUS? Não, nem é SUS. A gente até está pedindo credenciamento ao SUS, Wilson. Para você ter uma ideia, a oncologia é 100% gratuito, é custo arcado 100% pela fundação, com recurso do Hospital Santo Amaro. Reabilitação também é recurso próprio e, por enquanto, a oftalmologia, a gente está disposto a iniciar com recurso próprio. Como existe um credenciamento e agora os mutirões de cirurgia que o governador tem feito, eu acho que ele percebeu o quanto houve de repressão de cirurgias. Quando a pandemia, óbvio que os hospitais não poderiam fazer cirurgia eletiva, tinha que dar preferência a tratamento COVID. Isso gerou uma fila, o governador abriu um credenciamento de mutirão de cirurgia. Nós pedimos esse mutirão para que a gente possa entrar e isso ampliar ainda mais o número de cirurgias, mas é 100% gratuito para a população, seja através do SUS, seja com recurso próprio, o que importa é que a população não vai pagar. Perfeito. E eu fiz uma entrevista recente com o deputado federal Antônio Brito, ele nos dava, inclusive, confirmava essa informação, ele já tinha, de que tinha a inauguração de A30, ele falava que além das consultas já estava confirmada também que teria cirurgias na oftalmologia. Isso. Nós tínhamos construído uma unidade com consultório, dois consultórios equipados, uma sala só para exames e aí houve uma cobrança da parte dele, como ele tem feito a todas as instituições hoje, ele ajuda um bocado as instituições do Brasil inteiro, isso, mas também cobra assistência de todo mundo. A gente, Irmã Dulce, Aristides, todo mundo. E aí ele disse que precisava que tivesse cirurgia, porque o que estava acontecendo? Nas feiras de saúde, a gente faz o atendimento oftalmológico. Esse paciente precisa fazer cirurgia e ele vai para onde? Então, a gente está inaugurando com sala de cirurgia, com tamanho, inclusive, maior do que de uma mesa cirúrgica, para se for o caso, colocar duas e isso gerar volume de mutirão. Então, vai ter ser cirurgia de catarata, alguma correção de hipermetropia, os equipamentos de boa parte já chegaram, já estão lá no hospital, antes de ontem já foram testados, a parte física já está bem adiantada, a gente está na colocação de espelhos, porque acho que talvez por se tratar muito aqui da paixão por Jiquier, não só precisa ter um centro de exame, mas ele precisa ser um centro muito bonito, sendo feito a capricho, todo espelhado, sendo revestido, para que as pessoas tenham conforto, tenham um ambiente muito bonito, um ambiente adequado, para que eles possam ser atendidos, com toda dignidade que seja necessário ao atendimento. Ontem, o senhor estava aqui, estado de guerra e foi encaminhado a ter um material aqui para a gente, que o senhor recebeu a promotora de justiça, o Ministério Público, sempre acompanhando e apoiando essas iniciativas, esses projetos da fundação e da Santa Clara. É, até por ser uma fundação, a lei estabelece que uma fundação, ela é uma instituição, no texto da lei, velada pelo Ministério Público. O que significa isso? Ela é cuidada e acompanhada pelo Ministério Público. Então, nós prestamos contas de tudo anualmente, a curadoria de fundações lá de Salvador, que é a sede, e doutora Juliana, além de ser uma promotora de justiça, representar esse órgão e ter conosco essa relação, ela é uma grande, incentivadora e entusiasta na área de saúde. Não só cuida da área, mas eu acho que ela é apaixonada pela área de saúde. Nós tivemos uma reunião com ela no ano passado, ela nos trouxe uma demanda que existia de carência na cidade e na região inteira, que era a colocação de DIU. Porque o que acontece hoje, Wilson, essa mulher, ela vai, muitas vezes, ela quer fazer a laqueadura, né, mas ela não se enquadra naqueles termos legais de laqueadura, número de filhos, idade, e ela não é feita, porque a gente só faz se tiver enquadrado. Resultado, depois ela engravida e não há um outro meio de contracepção. Doutora Juliana nos fez uma provocação, que foi a colocação de DIU no pós-parto. E a gente montou esse projeto e vamos começar a fazer já agora a colocação de DIU também. E ontem eu estive com ela, primeiro para dar notícia de que seria possível fazer. E depois vermos a forma de fazer com apoio do Ministério Público. Por que isso? Porque ao colocar o DIU, essa paciente, ela precisa retornar para acompanhamento. Se ela for de Jiquié e as unidades de Jiquié não puderem absorver esse pós, a gente vai absorver na Santa Casa, como tem feito muitas demandas lá do município. Mas se ela for de outro município, é necessário que a Secretaria de Saúde garanta essa consulta. Se não, ela pode ter problema na colocação do DIU sem acompanhamento posterior. Então, a doutora Juliana disse que ia analisar como fazer isso para que houvesse uma pactuação dos outros municípios e a gente pudesse fazer isso para todas as grávidas que foram entendidas dentro da Santa Casa. Além disso, ela conheceu o centro de oftalmologia, nos deu algumas sugestões. Então, tem sido uma parceria bastante salutar com o Ministério Público e, especialmente, com a doutora Juliana, pela forma com que elas têm a condução da saúde em prol da população. Doutor Cardomir, nós temos no pontuado ali, eu vou fazer algumas perguntas que eu já tinha aqui anotado. Eu falei, quando eu encontrar com o doutor Carlos hoje, a gente sabia que ia ter esse papo com o senhor. Inclusive, amanhã, o senhor vai ter uma entrevista também na Rádio Povo, né? Eu quero até convidar o pessoal que acompanha a Rádio Povo para estar nos ouvindo. Nesses dez anos de existência, assim, o que o senhor contaria com avanços, né, dessa questão aqui de implantação desde a chegada da Santa Casa até esse momento atual? O Wilson, você é até uma figura especial nesses dez anos, porque você estava lá na pedra fundamental, né? Ou seja, nós subimos aquela ribanceira ali, né? Só tinha mato com o trator, colocamos uma pedra e dissemos que daqui a um ano teria um hospital. E o hospital foi entregue na data prevista, no dia 12 de junho de 2012. De lá pra cá, a gente abriu com o centro cirúrgico, dez leitos de parto normal com apartamentos individuais, foi a primeira unidade de parto normal feita no modelo da CPN aqui. No ano seguinte, verificamos que havia uma carência de UTI na Natal, não tem UTI, sempre foi um desejo aqui da região de Iqué. E nós montamos uma UTI na Natal, é a primeira e única UTI na Natal da região. No 2014, a gente fez mais 14 leitos, porque a ideia era que a Santa Casa atendesse a um número de municípios, esse número aumentou, a gente já passa de 30 municípios sendo atendidos pela Santa Casa, então botando mais 14 leitos. 2016, o núcleo de câncer da mulher, para que as mulheres não precisassem viajar tantos quilômetros para fazer quimioterapia lá em Itabona, foi um grande avanço. 2018, inauguramos o centro de reabilitação, trazendo para cá o que tinha de mais avançado em reabilitação, junto com a ACD em São Paulo, para que o paciente não precisasse nem sair daqui de Iqué, mas para ir a São Paulo. Em 2020, especialmente para mim, foi um desafio, que foi construir uma piscina semiolímpica, naquela região de tantas pedras, ali em cima, então a piscina teve que ser feita acima do nível do solo, e nós fizemos uma piscina semiolímpica, e os resultados têm sido divulgados por Iqué, o número de mandárias e tudo. Em 2021, em plena pandemia, nós conseguimos fazer a certificação ONU, que é uma certificação de qualidade do atendimento de Iqué. O compromisso com a empresa que fez, uma empresa nacional, uma referência no país, era buscar a certificação ONU no nível 1, e ela acabou certificando o nível 2, dada o compromisso dos colaboradores, profissionais todos que estão lá dentro da Santa Casa, e agora estamos entregando o centro de oftalmologia. Então, veja que não só é uma expansão de serviço, mas uma diversificação de serviço. Isso é fruto do carinho da população aqui de Iqué, da necessidade da população, das pesquisas feitas, da sensibilidade do governo do Estado, que tem apoiado e muitas dessas empreitadas, e sem dúvida nenhuma, a provocação diuturna do deputado Antônio Brito, que liga para saber tudo que pode ser feito a mais aqui de Iqué. Doutor Carlos, com relação a, o senhor está com números aí, sobre essa média, assim, partos, quantos são realizados por mês aqui nessa unidade, os atendimentos em geral nessa maternidade? Porque as pessoas, muita gente não tem conhecimento, não é todo mundo que leva alguém para a parte e tal, do que é a estrutura que foi montada. Eu peguei os números até dos últimos três anos, mas para não ficar longo, eu vou meter a 2021, sabendo que 2021 nós tivemos algum efeito ainda da pandemia, o que restringe. Na emergência foram 11.249 atendimentos. De partos, foram 4 mil partos. É uma média de 4 mil partos por ano. Coloquei isso em 10 anos, a gente chega à conclusão de que 40 mil pessoas nasceram na Santa Casa. É uma parte expressiva da população. Ambulatório de Oncologia, em 2021, foram 43 mil atendimentos no ambulatório. 261 pessoas fazendo quimioterapia lá dentro, se deixando de viajar. Na parte de reabilitação, nós temos hoje lá, Neurologia Adulto Infantil, que é uma carência enorme na região. Ortopedia, Geriatria, por conta da avaliação dos idosos. E em 2021, foram 23 mil atendimentos dentro de lá. Então, se você somar aqui 23 mil atendimentos, com mais 43 mil, com mais 4 mil, mais 11 mil, está falando de quase 70, 80 mil atendimentos usando dentro da Santa Casa. Então imagine o que seria de que é hoje sem a Santa Casa. É que depois a gente vai se acostumando e vai querendo fazer mais. Mas é difícil imaginar hoje você tirar uma instituição que faça tantos atendimentos assim. Perfeito. E recentemente, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos lançou uma campanha nacional sobre a situação financeira dessas instituições, que são muitas no país. São muitos hospitais. Eu fico imaginando se esses hospitais fechassem, se eles deixassem de funcionar. Como é que, no caso, o Estado, como eu digo, como constituído, qualquer que seja o Estado brasileiro, iria suportar esse atendimento? E como é que a Santa Casa diz que ela consegue se manter? É isso que as pessoas querem ter. Ela está também nesse rol das demais Santas Casas de Misericórdia, hospitais filantrópicos, com essas dificuldades? Por isso, mais de 54% dos atendimentos SUS do país são feitos pelas Santas Casas. São mais de 2.100 Santas Casas. Para você ter uma ideia, a Irmã Dulce, só o Hospital Santo Antônio passa de 1.100 leitos. Então, imagine tirar isso da rede. Na alta complexidade com a oncologia, beira, 80% dos atendimentos são feitos todos em hospitais filantrópicos. Hoje, a referência que nós temos no Estado da Bahia é o Aristides Maltez, em um hospital filantrópico. Então, se os hospitais filantrópicos pararem, nós teremos uma crise sem precedentes no país. E o custo deles é muito menor do que o custo da unidade pública, por todas as dificuldades entraves nas contratações e na forma de gestão. Por mais que se esforce, a forma implica no custo maior. Então, elas são essenciais. As Santas Casas têm, sim, passado por dificuldades. Já se pede 17 bilhões, porque elas estão ficando endividadas. Por uma questão de princípio, ela não funciona como empresa, porque o que seria a empresa? Seria... Ela não vai dar lucro, ela não vai atender ninguém. Só se faz atendimento com lucro. Hoje, para você ter uma ideia, um multa-son, o SUS paga R$ 24,00 e o médico cobra R$ 80,00 cada vez que ele faz o ultrassom, R$ 50,00 no mínimo. A consulta especializada é R$ 10,00. Então, cada vez que a gente atende alguém, a gente coloca recurso. Qual é o segredo e qual é o diferencial da Santa Casa de Jiquier? É que como ele foi estabelecido como um projeto da instituição, e nós sempre contamos com apoio, por exemplo, no ano passado, em plena pandemia, o deputado federal Antônio Brito conseguiu que o governo federal destinasse aqueles R$ 2 bilhões às todas da Santa Casa do país. Nós aqui recebemos um valor, R$ 400 e poucos mil, para poder enfrentar. Então, tem tido alguns apoios, suspensão de metas, diversas outras ações. Mas ela hoje gera um déficit de R$ 1,270,00 todos os meses. Ou seja, o que a gente recebe do SUS paga metade do custo da Santa Casa. A outra metade do custo da Santa Casa vem do Hospital Santamaro. Então, o Hospital Santamaro, que é próprio, lá de Salvador, ele não atende SUS. Nós pegamos todo o resultado financeiro dele e transferimos para a obra que é aqui em Jiquier. Então, ela é custeada hoje pela fundação. No ano passado, eu peguei isso até com a contadora, nós investimos quase R$ 18 milhões aqui em Jiquier. Você somar isso ao longo de 10 anos e considerar que aí não está a construção dos prédios, você tem uma ideia do volume de recurso próprio que tem sido destinado aqui em Jiquier. Perfeito. E no caso da fundação, tem outras unidades além da de Jiquier no interior? Tem. Nós hoje temos Salvador com várias unidades, gerimos o Hospital de Itapari, que é um hospital do governo do estado da Bahia, através de um contrato de gestão. gerimos dois hospitais em Jacobina e o Hospital de Itapetinga, que esse é alugado, é gestão direta, é próprio. Nós mantemos boas relações. A fundação hoje ultrapassa 10 mil funcionários por mês. Então, é uma geradora de emprego importante no estado da Bahia. E esse conjunto é que permite esses investimentos aqui em Jiquier. Jiquier, perfeito. Eu ouvi recentemente uma entrevista, trecho de uma entrevista, do prefeito aqui da cidade de Jiquier. E ele falou assim de forma reiterada que os funcionários da Santa Casa são funcionários fantasmas. Ele fazendo uma questão política, né? Questão política que ele colocava. E que existe uma caixa preta na Santa Casa. O senhor é o superintendente que cuida do institucional, do financeiro da Santa Casa. E que houve, dizia a ele também, a entrada de ação para obter informações, que foi negado. O que o senhor tem a explicar sobre isso? O que foi dito pelo prefeito de Jiquier? E até desqualificando todo o atendimento a tantas pessoas que a Santa Casa presta nesses anos aqui em Jiquier. É, talvez um fruto de desconhecimento do que seja a Santa Casa, porque enquanto prefeito ele nunca esteve lá. Apesar da gente ter ofertado, até por uma questão legal, todos os serviços à prefeitura. Eles nunca foram credenciados, nem na época da pandemia. Então, nós não recebemos um único centavo do município daqui de Jiquier. Não temos qualquer relação com o município de Jiquier, sob o aspecto contratual. Mas a relação nossa é com o povo de Jiquier, atendendo uma demanda muito grande que busca o hospital. Se essa demanda é porque ela busca, é porque ela entende que o serviço é de qualidade. E o serviço de saúde é prestado por pessoas. Então, se elas não existissem, se elas fossem fantasmas, seguramente a gente não teria esse número de 80 mil procedimentos realizados aqui por ano. Eu acho uma declaração infeliz, acho que ele não deveria misturar política com saúde. Entendo que é humano eleitoral, faz parte, às vezes, do jogo eleitoral, mas atingir um grupo de mais de 400 profissionais que atuam dentro da Santa Casa, com seriedade e em prol da população do próprio município, eu acho desrespeitoso com essa população que está lá. Até porque, pelo que eu ouvi, fica sempre uma insinuação que não se chega a lugar nenhum. A caixa não é preta, nem é branca, nem é amarela. Nós prestamos contas ao Ministério Público, na curadoria de fundações. A eles é entregue todos os anos, toda a folha, todos os registros, todo o balanço. O nosso balanço é auditado por uma empresa independente, escrita na CVM. Ela é publicada no diário oficial. Nós prestamos contas ao Ministério da Saúde para manter a certificação como filantrópico. Os funcionários batem ponto e o ponto é eletrônico. Se qualquer irregularidade for feita por algum profissional, nós temos 10 mil profissionais, então é possível que isso exista e esse profissional não ficará na instituição. A instituição não é política. Ela tem apoio, como todas as outras, de todas as Santas Casas. Mas ela é uma instituição de saúde. Eu não sou político, eu não moro em Gicéia. Não é razoável isso, que a gente coloque 18 milhões todo ano aqui dentro, de recursos próprios e tenha esse tipo de relação com o gestor municipal. Eu nunca o procurei, ele nunca me procurou. Nunca perguntou o que é que poderia ajudar, o que é que poderia contribuir com a saúde. E não é a saúde da Santa Casa, é a saúde do povo. Então eu gostaria que esse assunto, ele não fosse mais polemizado. pedia ao corpo jurídico que avaliaça as declarações, tanto o doutor Rodrigo quanto a doutora Cecília, que fazem parte lá do corpo jurídico, porque eu acho um desrespeito, não tanto a Santa Casa, porque ela é uma obra, mas as pessoas que lá estão trabalhando, hoje é o dia da enfermagem. E as que são atendidas também. E as que são atendidas. É, porque veja, 80 mil atendimentos são feitos e não são feitos por fantasmas, são feitos por pessoas. E se quiser olhar as pessoas, só basta ir lá e ver. Agora, sem ir lá e sem ajudar em nada, aí não é justo. Eu acho que se a gente puder contribuir, a gente contribui. Se a gente não tem como contribuir e não tem nada a ver com a história, porque o recurso é próprio. Essa ação existiu, até para a gente responder, essa ação existiu. O Tribunal de Justiça entendeu que a prestação de contas estava restrita ao valor do SUS, o decreto que regulamenta a lei. Diz que a gente tem que prestar conta ao órgão contratante, que é o Estado da Bahia, e essa conta é prestada porque ela paga por procedimento. A outra parte do recurso é privada, a instituição não é pública. Imagine que a gente resolvesse pegar a folha de pagamento e todas as clínicas de que é quem recebe recurso do SUS. E o mais absurdo da história, e por isso que a gente foi contra, é que o pedido não era da aplicação do recurso. O pedido era a folha de pagamento com todos os descontos de cada funcionário. Então, se eu pedisse isso aqui, você ia ter que dar o seu salário, se você paga a pensão, se você tem desconto, se você tem consignado. Isso ia expor a vida das pessoas, de ponto de vista público, porque o processo é aberto. Quem pediu foi um indivíduo, não foi o órgão fiscalizador. E algumas pessoas souberam dessa ação. Foram no RH dizer que não autorizavam a entrega dos seus dados pessoais a isso. Então, entregar uma folha com os dados de cada um, com os valores e descontos, é violar a intimidade das pessoas. Então, nós fomos contra essa violação daquelas pessoas, porque o recurso é próprio, o recurso não é do município. O recurso é privado. O recurso público custeia metade da operação. Então, não paga nem a folha. Por isso que nós fomos contra. Eu gostaria que o assunto se desse como encerrado e que os ataques políticos e brigas políticas fazem parte do jogo do ano. Eles prosseguem. A gente não tem nem lado para ataque, defendendo um, nem defendendo o outro, nem atacando o prefeito. Nunca o ataquei, não o conheço. Ele nunca esteve lá enquanto prefeito. Mandei capinar agora toda a subida da ladeira, apesar de ser área pública. Mandei capinar. Aquele início da ladeira é área pública também. O asfalto você conhece como está ruim. A gente vai ter que refazer a obra. Então, a gente está fazendo mais do que a nossa parte, atendendo a população. Doutor Carlos, muito obrigado, viu, pelo senhor ter vindo aqui conversar com a gente. Eu acho que é uma entrevista muito esclarecedora. Até para mostrar a importância que tem esse complexo, essa instituição de saúde aqui na cidade. Que a cada ano, praticamente, ganha um novo equipamento. E agora esse núcleo, esse centro de oftalmologia que vai ajudar muito a nossa comunidade. É bom vir, trazer notícias boas, ouvir o carinho do povo. E estar com você é sempre renovador. Muito obrigado e é um prazer estar aqui. Tá bom. Um abraço aí também para o senhor Carlos Alberto, que hoje esteve aqui com a gente. Falou aí de futebol, bateu alguns papos. A Léo, um abraço para vocês e ao doutor Carlos, um forte abraço.